Indo para o quarto combate da noite, chegando aqui o Thiago Tavera. Alguma coisa sobre esse atleta aí, Elasinho? Gui, esse é mais um atleta revelação, que está vindo aí no Aspera ganhar o seu espaço. Vem também da equipe Inside Muay Thai, que tem o seu líder, o Rafael Bach. Então é um grande atleta, categoria dele, uma categoria rápida, uma categoria dinâmica, 57 quilos. Uma boa luta. Esse card que está predominando os pesos leves, Elasinho, lutas frenéticas, lutas rápidas. Até me surpreendeu esse último combate, que acabou muito, muito rápido. Porque antes tinha um preconceito de que esses lutadores mais leves não seriam lutadores, por exemplo, nocauteadores ou finalizadores. Não tivessem empregada, né? Isso, e hoje é o grande campeão da categoria, o Demetrius Johnson, demonstrando que não é bem assim. E os outros atletas também das categorias, buscando cada vez mais se desenvolver e está aí sendo um grande finalizador e um grande nocauteador. Ele que vai ter aí, nessa noite, como adversário, Alessandro. Conhece o Alessandro, Elasinho? O Alessandro é um outro atleta também, que está aí iniciando a sua carreira no MMA. É um grande atleta também, tem um futuro muito promissor. Então, assim, igual eu falei, Gui, essas lutas foram todas casadas num nível muito, muito, muito parecido. Então, é espetáculo do começo ao fim. Agora vamos conhecer o próximo atleta, o adversário do Thiago, Alessandro Albuquerque. Ele que também vem bem aclamado pela torcida, hein? A torcida ancorando seus atletas. Um atleta, atleta de Itapema, da equipe CM System Itapema. Que tem como líder o nosso amigo Duda Black Belt. Então, vai ser uma excelente luta. Esse menino, Alessandro, que acompanhei muitas lutas dele no Amador. Um atleta que, assim, na categoria Amadora, ganhou todas as suas lutas. Ele é invicto e deve estar fazendo aí a sua estreia ou iniciando a sua carreira no MMA profissional. Um grande atleta. Começando bem, com uma oportunidade, num evento bom. Hoje, o maior evento do Brasil. Acho que o único evento que vem se perpetuando com repetições assíduas hoje, não é? Exatamente, Gui. O Aspera, ele está até como um dos melhores eventos da América Latina. Porque hoje, nas condições que o nosso país está, não tem mais eventos que façam como Aspera uma ou até mais de uma edição por mês. Então, ele está à frente. O nosso esporte ainda sofre, principalmente no nosso país, um forte preconceito. Ah, porque o lutador, ele é ignorante, é burro, é briga, é violência. E você vê aqui, realmente, eu acho que eu e você aqui nessa conversa e diálogo, é justamente a prova muito bem contrária disso, né, Lazinho? Exatamente, exatamente. E agora, na voz de Júnior Futuzo. Júnior Futuzo. O que é o povo do 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 povo Eu acho que um dos destaques desse evento é a torcida, todos os lutadores aclamados pela torcida, a torcida literalmente muito fervorosa em todos os combates, né Amazinha? E isso é muito legal, né, a gente vê essa participação das torcidas aí, influenciando também os atletas em sua performance, e é muito legal, isso é muito legal o atleta chegar a lutar e ver todo esse prestígio aí, o ginásio de casa cheia. A gente vê uma pequena diferença no físico aqui. Do Tavera, o Tavera um pouco mais forte, né, até porque não bateu o peso, já veio descontado aí nesse primeiro round, um ponto a menos, então pra que o Tavera ganhe esse round, ele precise realmente lutar sozinho, né? Exato. O que eu acredito que o Alessandro não vai deixar, até porque você vê... Oh! Até que você vê, é um rapaz que vai muito pra cima, tem uma trocação muito boa, igual eu falei, eu acompanho esse garoto desde novo, desde a sua época de amadora. E ele já era um grande atleta e hoje, dá pra ver aí que também tá com o nível de estar entre os melhores. A gente nota um pouquinho mais de força, mas... Como o MMA, a gente sempre diz, é uma caixa de surpresa, um golpe pode significar uma luta. Boa trocação na parte dos dois, Gui. Não tem golpe não respondido, tá muito bom esse início de combate. Você vê que o olho já arrochou ali, né, hein? Olha lá. O Tavera já tá com o olho machucado. Eu acho que esse olho, se vier pro segundo round, o olho fica fechado, né? E atrapalha o desenvolvimento do atleta. Opa, esse upperzinho entrado muito bem colocado. Muito bem, tô gostando muito da postura dos dois atletas, principalmente do Alessandro, que é um atleta que eu já falei, que acompanho já há muito tempo. E é muito legal ver o atleta se desenvolvendo assim, dentro das artes marciais, dentro do MMA. O Alessandro, que além de estar com a desvantagem do outro atleta, que é o maior porte físico, geralmente é visível isso, né? Não só na balança, é visível aqui também. Mas a gente vê que ele tá conectando com maior eficiência os seus golpes, hein? Embora visualmente os golpes dele sejam menos contundentes, os golpes dele estão entrando limpos. Limpos, limpos. Muito bem colocados os golpes. A gente pode ver isso no rosto dele, do adversário, que já tá com marcas evidentes ali no olho. Roxo, brevemente inchado. Trabalhando muito bem agora os chutes do Tavera. O Albuquer também não tá deixando barato. Que nem eu te falei, Gui, tá lá e cá, tá lá e cá. Tavera que tá com chutes muito fortes, low kicks bastante contundentes, hein? Boa luta, boa trocação. Nenhum dos dois ainda ameaçou uma entrada de queda ou trabalhar a luta de chão. Tão apostando no nocaute. E aquele olho continua inchando. Se continuar assim, mais um toquezinho, dois, pode abrir aquela bolsinha de sangue embaixo do olho. E eu não sei se é impressão minha ou o Tavera já tá com o nariz machucado, tá sangrando, hein? Não, tá mesmo, não é impressão não. Já tem o meladinho ali, né? Já tem o sanguinho escorrendo. Mas ele vai pra cima, hein? Ele caminha pra frente. Muito aguerrido, os dois atletas estão de parabéns. A gente pode dizer um pouquinho mais de técnica aqui do Alejandro, mas do Tavera trabalhando, tentando o jogo de imposição, né? Excelente chute de álbum, mas muito bem defendido. High kick, muito bom. E você vê que o Albuquerque, ele não deixa golpe no vazio, ó. Ele toma... Uma patada, hein? Uma patada, trabalhando muito bem os chutes. Parou na guarda, mas foi uma patada. Muito boa a trocação, hein? Esses low kicks estão muito fortes, hein? Olha, Gui, muito feliz com o cardio de hoje. Sensacional os combates, hein? Nesse primeiro momento, pra mim, o melhor combate até então. Até então, pra mim também, pela trocação. Eu gosto de combates de pé, eu gosto de trocação. Então, pelo que tá me apresentando até agora, se continuar assim por três rounds, esse é o combate que eu paguei o ingresso pra ver. Pra assistir, exato. Boa, muito bom o overhand. Muito bom o overhand do Thiago Tavera. Boa combinação. Alessandro Albuquerque botou boa combinação. Olha ali, levantou o pé e o chute passando o vácuo, hein? Trabalhando muito bem o chute do Thiago Tavera. Vamos ter que... Chute rodado sensacional. Você viu um acelerado nos 10 segundos de final do round. Deu uma... Uma eletrizada para o combate, hein? Olha só, Gui. Eu quero ver até onde o Alessandro Albuquerque vai conseguir aguentar esses chutes que estão entrando e estão pesados, hein? Nesse primeiro round foi muito bom. O round é do Alessandro, pelo um ponto que o Tavera perdeu, mas foi muito acirrado. Contrabalançando os dois, eu acho que teria sido um round muito parelho. Mas como a gente já tem ali uma vantagem de um ponto, Alessandro leva esse round por um ponto de vantagem que ele já tinha ganho na balança. Exato. Mais uma luta dura, hein? Os próximos rounds, o desenrolar dos próximos rounds, vai vir coisa aí, hein? A gente teve golpes mais contundentes ali no rosto, desferidos pelo Alessandro, que foi um pouco mais técnico. Mas os chutes do Thiago estão muito fortes. Estão muito fortes. Segura o terceiro round, isso pode pesar muito para o Alejandro Alessandro. Muito, muito, porque isso acaba atrapalhando a movimentação do atleta, acaba atrapalhando a base do atleta para poder conectar bons golpes. Então vamos ver o desenrolar dessa luta que está fantástica. Muitas vezes o pessoal não vê, mas esses chutes que são conectados a longo prazo, a prestação, eles minam a velocidade, a força, a resistência do atleta. A resistência, exatamente. Então, tira muito do combate dele. Exatamente. Início do segundo round, os atletas já começam, Tavera já joga um bom chute ali, defendido. Agora ameaça uma entrada de queda o Alessandro e não conseguiu, mas já saiu golpeando. Tavera defendeu muito bem, mais um chute na perna muito bom, trabalhando muito bem os low kicks, trabalhando muito bem os high kicks, trabalhando muito bem os chutes em forma geral o Tavera. O chão está um pouco molhado ali, o atleta se corregando. A gente pode ter a primeira entrada explícita de queda ali, a primeira realmente tentativa de queda do combate. Olha, Gui, não sei se é impressão minha, mas eu acredito que não. O Alessandro já começa a sentir os chutes, tá? Ele já trocou de base um pouco antes e ele está muito receoso com o chute. Preocupado, né? Exato. Os chutes estão incomodando. Uma das coisas, às vezes ele não vai se entregar para fazer os golpes na perna, mas acaba expondo o rosto por se preocupar demais com aquela parte que foi muito minada. E também acaba ficando paralisado sem ação. E enquanto isso o Tavera vai crescendo no combate. Você vê, por enquanto, o segundo round predominante do Tavera, hein? Muito bom o high kick, muito bom. O Tavera é um cara muito contundente nos chutes. Ó, de novo. Acabou de mancar. Esses chutes na perna estão entrando. O Alessandro tem que já ver um plano B aí, porque não vai durar de repente mais um round assim. Já está colocando a base em paralelo já. Eu acho que ele já mostrou. Já está mais parado. Vai acabar por aí o combate, hein? Ele já enxergou o caminho das pedras. O caminho das pedras. Você pode ver que nesse início do round, só o Tavera é o agressor. O Alessandro só está correndo. Ou melhor, não é nem o caminho das pedras. É o caminho das pernas. Das pernas, isso. Você vê o Alessandro agora sem ação. Muito preocupado com os chutes. Enquanto isso, o Thiago Tavera vai tomando seu espaço dentro do combate. Esse último chute, o Tavera pode ir lá atrás, buscar um low kick na perna de trás do Alessandro. Ou seja, está tendo tranquilidade para fazer o que quer nesse segundo round. Perdeu o primeiro round. Mas já está encaminhando para uma vitória no segundo round. Ele está tendo possibilidade de mostrar muito os seus golpes de mão. Mas como o Alessandro está preocupado com as pernas, está aceitando esse jogo. Telegrafado aqui do Thiago. Mas muito contundente. Muito contundente. Muito contundente mesmo. Você vê que nesse round, Gui, só o Tavera está lutando. O juiz interrompeu o final de combate. Nocaute via low kicks. O low kick, ele é um golpe muito, muito, muito dinâmico que vai minando o gás do atleta. Infelizmente o Alessandro estava bem, ganhou bem o primeiro round. Mas os low kicks ali acabaram impedindo ele de continuar esse combate. A árbitro te interrompeu no momento exato, Alessandro. Gui, como eu falo, eu não sou árbitro dessa luta, não estou lá em cima. Mas eu deixaria um pouco mais. Até porque chute nas pernas não é como um knockdown e mais um monte de soco no rosto. Chute nas pernas, se o cara quiser parar, ele mesmo para. Está consciente para dizer. Está consciente, exatamente. Bota a mão no chão e bate. Bate ou sinaliza que não quer mais. Agora, um knockdown. Onde o cara levantou e começa a tomar muito soco, o cara não está consciente. Aí realmente o juiz tem que intervir. Mas agiu muito bem o árbitro, o Isaac Coelho. Já estava sentindo muitas pernas. E parabéns pela vitória aí, o Thiago Tavera. Eu acho que a diferença de peso contou um pontinho nessa contundência dos chutes aí, hein? Conta sim, Gui. Porque olha só, assim, visualmente analisando. Vamos contar ali que o Alessandro esteja pesando aí em torno de 66, 70 quilos. Já o Tavera, ele está pesando mais de 80 quilos. Isso visivelmente dá pra ver. Galera, eu estou aqui com o campeão nesse combate, Thiago Tavera. Que perdeu na balança, mas trouxe aqui muita contundência. Low kicks muito fortes. E aí, como é que você se preparou para esse combate? Já tinha escutado seu adversário. Então, de onde vem essa patada aí, Tavera? Então, na verdade eu fiquei sabendo da luta uma semana antes, né? Aí por isso, eu estava vindo de 70 quilos, estava vindo de uma luta. Não deu tempo de eu fazer o corte legal. Aí eu não consegui bater o peso na sauna. Mas essas picas vêm do meu professor, do Rafa Bach. Sempre vai lutando, jogando as picas na perna, do solo. Eu vim do campe bem forte também. E eu tenho uma equipe muito unida, a Inside, mano. A vitória não é minha, é de toda a equipe da Inside. Um abraço para o mestre Mundo e o Adriano aí, ó. Hey, é pra você, irmão. Isso aí, meus parabéns, galera. Tamo junto lá. A transmissão do Astra FC Fight Night da Cidade de Navegantes é um oferecimento da loja Box School, boxschool.com.br. E amanhã, nesse mesmo horário, você confere mais um combate que rolou aqui, no Astra FC Fight Night.